Boa noite, boa noite, boa noite pessoal, queria aqui cumprimentar a todos que estão nos ouvindo nessa live aqui onde hoje nós vamos poder conversar com dois companheiros da região de Presidente Prudente, aliás da cidade de Presidente Prudente, né? E eu tô aqui com o João, né? E também com o Luiz Alberto. O João e o Luiz Alberto são funcionários da Unesp de Presidente Prudente e além de falar da universidade, que nós vamos falar da universidade aqui hoje, vamos falar bastante da universidade, nós vamos tratar também da questão aqui de uma candidatura coletiva, né? Que é uma novidade na política, é uma novidade que já temos aqui hoje em São Paulo uma deputada do PSOL que foi eleita no mandato coletivo e agora nós estamos vendo essa experiência lá em Presidente Prudente, o João, o Luiz Alberto e outros companheiros que eles vão citar aqui, estão preparando uma candidatura coletiva. Então eu vou pedir aqui pro João abrir aqui o nosso papo, dar um boa noite aí ao João e falar um pouco, João, como é que é essa candidatura coletiva? Depois nós vamos falar da universidade. Boa noite, deputado. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui contigo e com todos os nossos pessoal da região e de toda a região que estão nos acompanhando. Bem, nós propomos aí um mandato coletivo. É uma forma de representação no legislativo. Mediante a forma de... Nós estamos observando a crise política. Muitos munícipes não estão sendo representados como deveriam. Então nós, nós, aqui da nossa região, percebendo isso, nós temos uma afinidade entre nós, um pensamento político de ajuda à população e é assim que funciona o mandato coletivo. Ele funciona por você ter afinidade com algumas pessoas ou o mandato coletivo pelo partido, todos, no caso, são filiados. Nesse caso, não. Nesse caso, somente eu sou filiado, o restante não há necessidade de ser. E formamos uma equipe muito boa, muito dinâmica, para atender para uma candidatura, uma pré-candidatura, a presidente para representar a população. A melhor maneira possível. Muito bom. Professor Luiz, como é que funciona aí? Luiz, e quem mais está participando dessa experiência aí, dessa novidade que vocês estão apresentando aí na política? Boa noite, deputado Carlos Zaratini. É um prazer estar aqui. Esse mandato coletivo, a situação mais interessante dele é que a gente pode colocar várias áreas dentro de um único mandato e reforçar o poder de trabalho de um vereador caso eleito. Então, nós temos pessoas dentro desse coletivo que a gente chama de União Popular e Acadêmica, que são de diferentes áreas, foram intencionalmente escolhidas para representar essas diferentes áreas, tá? E para melhor representar a população perante essas dificuldades para essas áreas. Por exemplo, nós temos uma professora da área do urbanismo, que é a Cris, né? E, obviamente, o urbanismo não precisa aí explicar muita coisa, o quanto é importante para o município. Temos eu, a Ana Lúcia, da área da saúde, o professor Paulo Brancati, da área do lazer e do esporte, a professora Tita, da sustentabilidade, o professor Ricardo, que tem trabalhado muito ativamente junto aos nossos colegas, companheiros aí do partido também, ele é geógrafo, historiador, desculpa, mas ele dá aula para a geografia, ele está muito envolvido nas questões sociais, e temos o Tales, que é um estudante de sociologia da USP, que está ajudando a gente muito, né? E que vai aí representar a gente aí em muitas situações, principalmente nas questões relacionadas às tecnologias, à informatização, às mídias sociais. Basicamente é isso, então a gente tenta englobar muitas áreas necessárias para ser atendidas durante o mandato. Muito bom. João, e olha, com esse time todo aí, está formado quase o que um conselho de pessoas especializadas, né? Pelo que eu estou vendo, que se dedicam cada um numa área para formar esse coletivo, né? E eu acho que é uma coisa muito boa. E aí, vai sendo eleito, só é eleito um, né? Como é que faz aí, João? Só um eleito. E aí, os outros que estão no mandato? Como é que vai funcionar isso? Na realidade, é exatamente isso. É só um... Eu sou o pré-candidato CPF, que chama. É o candidato CPF. A norma tradicional, isso, vai ser só o CPF, é o meu CPF, que é o mandato tradicional, né? Então, entra o meu CPF, porém, as discussões que serão levadas para o Campeão Municipal serão debatidas com todo o coletivo, certo? Então, é basicamente isso. Por enquanto, a legislação ainda não está totalmente preparada para colocar o restante, né? Mas, por enquanto, é só um... Um candidato só. Mas, com esse coletivo para... No nosso caso, ele é específico, como o deputado citou, pelas habilidades dos nossos colegas, que são os co-vereadores. Os co-vereadores... O nosso coletivo é um pouco diferente do restante. Alguns, eles fazem contratos de... De projetos e de várias outras atuações. Como é um grupo dinâmico, então, não dá para você cobrar certas coisas. Nós temos, assim, uma liberdade de expor ideias e... De acordo com a disponibilidade de tempo de cada um, seja profissional ou até pessoal. A gente não tem essa cobrança de... É um pouco diferente de outros coletivos que tem por aí. Mas aí, João, vocês ganhando, você ganhando, porque o seu CPF que vai ganhar, se ganhar, né? Que eu acho que pode ganhar mesmo. Você lá com o seu CPF, né? Como é que vocês vão decidir? Por exemplo, vai ter uma votação. Uma determinada votação. Normalmente, em qualquer Câmara, a gente sabe previamente o que vai votar, né? 99% das coisas é avisado antes, né? Vai votar. Como é que vai decidir aí o CPF aí? Como é que o CPF vai decidir se vai votar a favor ou contra? Sim. Dentro do nosso grupo, até agora, e vai continuar sendo, a gente tem a seguinte proposta. Tudo será debatido entre nós. E aí, na hora de votar, eu serei simplesmente um representante de todos. Olha, o meu voto é o do coletivo. Meu voto é do coletivo União Popular e Acadêmica. E o meu voto é assim. O que nós decidiríamos, né? Vamos decidir. Quer dizer, discute todo mundo junto. A decisão do grupo é o que você vai... Eu vou encaminhar a plenária, né? Tá certo. Muito bom. Muito bom. E me diga uma coisa, agora mudando um pouco. Ontem eu conversei com um amigo meu, que vai ser também candidato a vereador lá em Havanha andava, né? E ele me disse que o número de pessoas infectadas pelo coronavírus em Havanha andava, promissão, piedade, praticamente dobrou de uma semana para outra. Como é que está a situação aí, presidente Prudente? Porque até algumas semanas atrás, a gente estava vendo muitos prefeitos do interior pressionando para encerrar a quarentena, porque na cidade dele não tinha problema, estava tudo tranquilo. Como é que está aí, presidente Prudente e a região? Dá uma palavra, Luiz. Deputado, infelizmente, a situação também não está muito boa. A universidade, ela trabalha a favor de um isolamento social, tá? E quando eu falo universidade, não somos nós da Unesp, mas a universidade como um todo. A gente tem acompanhado os nossos colaboradores e a ciência como um todo no Brasil trabalhando dessa forma. Mas a gente vê também uma outra situação acontecendo. Então, o senhor sabe que há toda uma complexidade por trás disso. As questões econômicas envolvidas, os comerciantes, os pequenos comerciantes e a grande necessidade de você fazer a economia rodar. Então, há em presidente Prudente uma enorme necessidade de você abrir o comércio, né? Houve, né? E já havia aquela necessidade das pessoas estarem fazendo algum tipo de transação ali. E quando, em algum momento ali atrás, o nosso governador, ele coloca a presidente Prudente dentro de uma situação de maior flexibilização na zona laranja, na cor laranja, a população, de certa forma, entende, e, na minha opinião, entendeu errado e que deveria já estar liberado e sair na rua e fazer tudo o que poderia fazer. Não deu ali duas, três semanas e Prudente foi, vamos colocar dessa forma, foi rebaixada, tá? Voltou à zona vermelha. E isso só se percebe em números de infectados e óbitos, sobretudo o número de infectados, semanas depois. Por quê? Porque é o efeito do Covid, tá? Os sintomas vão aparecer cinco, seis dias depois, tal. Então, as pessoas, aparentemente, não percebem no momento, elas acham que está tudo ok e vai aumentar. E tem aumentado, e a gente tem conversado entre os nossos pares. Eu sou do curso de Educação Física e Educação Física na Unesp, tem campus em Bauru, Rio Claro e Presidente Prudente. E nos três locais aumentou significantemente o número de casos. Por quê? Porque a população está entendendo que, com o tempo, as coisas vão ficando mais tranquilas. E não é verdade. E é o que a universidade tem tentado fazer para divulgar. Eu acho que nós estamos numa briga muito grande com alguns gestores para demonstrar que há informações verdadeiras, importantes e reais, vamos colocar assim, que deveriam ser seguidas, deveriam ser lidas inicialmente, na verdade, né? Deveriam ser lidas e seguidas depois. E há aquelas informações que a população, de fato, segue e que, infelizmente, são colocadas de forma precipitada. Então, é uma luta muito constante, muito árdua, para a gente conseguir vencer essa batalha. Mas, nesse momento, a gente está perdendo. Os casos estão subindo. E o que nós recebemos é que já as aulas, por exemplo, já foram autorizadas pelo Ministério da Educação para serem apresentadas de forma remota até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, já com a expectativa de que a situação não vai melhorar muito. Ou seja, piorar pode ser que não piora, mas melhorar não vai. Ô, João, nessa situação toda, a gente tem visto aí a dificuldade da população de sobrevivência, né? Nós lutamos muito para ter o auxílio emergencial de R$ 600,00, que agora é o último mês. Nós vamos lutar para prorrogar. O Bolsonaro anunciou agora que vai baixar para R$ 500,00, no mês seguinte R$ 400,00 e no último mês R$ 300,00. Ele quer fazer uma redução. Nós vamos tentar manter os R$ 600,00 até o final do ano. Agora, a gente tem visto muita dificuldade. Pessoas que não conseguiram receber e, principalmente, os micro e pequenos empresários, que não têm recursos para tocar seus negócios. Então, é uma outra luta nossa é ter financiamento a juros zero para a pequena microempresa. Então, aí, João, você aí da cidade, como é que você está sentindo isso? Tem conversado aí com os pequenos empresários, com as pessoas que não conseguiram receber? Nos conte aí um pouquinho como é que está em Presidente Prudente. Olha, deputado, realmente é uma situação complicada essa. Porque veio o auxílio, graças à luta, eu acompanho aí o deputado nas redes sociais, uma luta para conseguir aprovar esse aumento de R$ 600,00, porque era R$ 200,00, seria R$ 200,00 se fosse o governo federal. Pois bem, o que eu acompanho de alguns comerciantes, eles, como teve que fechar as lojas, muitos colocam objetos no carro e saem para tentar vender. Chama os clientes pelo WhatsApp, vou fazer uma promoção, eu estou precisando, porque eu tenho que pagar o aluguel e não tenho condições. Então, a gente não sabe o que fazer para ajudar. A única coisa que a gente tenta falar é, vamos esperar a proposta do governo, mas, sinceramente, são pais de famílias, e a gente fala de um microempresário, na ideia do trabalho, quando a gente fala do trabalho, nós precisamos do microempresário para ele gerar trabalho, para ele gerar renda. Então, a ideia do, como a gente defende o trabalho e o trabalhador, nós defendemos todos eles. E a gente não sabe o que fazer em uma situação dessa. Realmente, eu próprio, posso falar que eu ajudei alguns comprando alguns produtos, que, na realidade, eu estava precisando, mas eu falei, não, eu vou comprar, vou adquirir os produtos, mas está desse jeito, está complicado. E um pouco da abertura comercial aqui é forçada porque não vinha esse recurso para ajudar eles também, né? Um pouco é isso. Certo. E agora esses... Quando eu falo pequeno empresário, microempresário, eu estou falando é do mecânico, estou falando do borracheiro, estou falando da cabeleireira, que tem um salãozinho, estou falando daquela lanchonete pequena que trabalha, muitas vezes, o pai, o filho, a esposa. Mas nós estamos falando dessa turma, né? Que isso, na verdade, são trabalhadores, não são empresários, é porque aqui no Brasil, hoje, todo mundo quer ser empresário, né? Então, mas, na verdade, são trabalhadores, né? Que têm o seu próprio negócio, e que são negócios muito pequenos, né? Então, nós estamos numa luta agora para apresentar uma solução para esses pequenos empresários, né? Como é que eles vão ter condições de pagar o aluguel, né? De pagar os seus funcionários, que muitos funcionários não conseguiram receber, de manter esse funcionário até que se volte à normalidade. Então, essa é a preocupação que a gente tem. A prefeitura aí... Isso é outra pergunta que eu queria fazer para vocês. A prefeitura aí de Presidente Prudente não é uma cidade grande, é uma cidade média, né? É uma cidade média. Ela tem feito algum programa especial do ponto de vista social? O que uma cidade média poderia fazer à prefeitura para ajudar as pessoas? Na verdade, deputado, o que nós... Uma coisa que eu queria só acrescentar aí é que muitos desses financiamentos que nós temos visto, emergenciais, eles são muito criteriosos quanto à formalidade, né? E muitos dos nossos trabalhadores são informais, e são esses que estão sofrendo mais, né? Então, como você falou, né? A lanchonete que trabalha o pai, a mãe, o filho, não há carteira assinada, e quando você vê a leitura de um financiamento para emergencial, eles colocam lá determinada quantidade de funcionários registrados, enfim, aí acaba limitando o número de pessoas a ser beneficiadas. A prefeitura, aparentemente, eles ficam numa situação muito mais... É o que eu falei, aparentemente, eles ficam aparentes, ou seja, eles vão à mídia forçando a abertura do comércio para mostrar que eles são a favor, simplesmente, da abertura da indústria, do comércio, da economia. Então, eles querem se mostrar a favor da abertura. É sabido que, aqui em Presidente Prudente, muitas das movimentações a favor da abertura da economia foram de pessoas ligadas à prefeitura, né? Então, passeatas, carreatas, enfim, tudo isso, desde o começo. E em Presidente Prudente, houveram aí no João que me ajude, mais três, quatro grandes carreatas a favor da abertura e da maior flexibilização, sabendo que era, sobretudo, um momento dos mais críticos da pandemia. Então, aparentemente, a prefeitura, ela gosta das aparências. Agora, um projeto para colocar de fato o financiamento à população de baixa renda, isso não ficou nada formalizado. É isso aí. O triste é a gente ver que mesmo o governo do Estado, que tem dinheiro, não tem feito tudo o que poderia fazer. Olha, gente, nós estamos aqui com a Edilene Salles, que é de Cabrobó, Pernambuco, está nos assistindo aqui, certo? Está aqui também o... quem mais está aqui de outras cidades? Aqui está... a Jaqueline Matos de Ibirité, Minas Gerais, certo? Está aqui também o Ricardinho de Santo Anastácio. Aliás, quero convidar nos próximos dias, nós vamos fazer uma live aqui com o Ricardinho, porque ele vai falar sobre o sistema penitenciário e o coronavírus. Como é que o coronavírus está dentro do sistema penitenciário. O César Magalhães de Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. Vocês veem que aqui a gente está falando com o povo do Brasil inteiro e eu vou pedir a todos aí para compartilhar, para que mais pessoas possam ver. O Jô Alexandre está aqui, falou, a prefeitura nada está fazendo. Eu não sei se o Jô ou a Jô, aqui não dá para eu ver, se ela é de... é de presidente prudente, mas está dizendo, a prefeitura não está fazendo nada e a maioria das prefeituras realmente não podem, não estão fazendo nada. Está aqui a Rosilda também de Worcester United States of America. Também está participando aqui. É, aqui é internacional, viu, Luiz? Aqui a gente fala de presidente prudente para o mundo. Então, Luiz, eu queria também ouvir você falar sobre o trabalho da universidade que vocês estão fazendo aí em relação ao coronavírus. Vocês que são desse núcleo, desse coletivo acadêmico, o que mais vocês estão fazendo aí em relação ao coronavírus? Sim. Deputado, eu vou tomar liberdade de falar das universidades em geral, porque eu acho que isso é importante, tá? A Unesp de presidente prudente tem feito muito, como todas as demais universidades, mas lembrando que há pouco tempo, antes da pandemia, a gente tinha que... nós tínhamos que ir às ruas para defender uma universidade pública, gratuita, integral, acessível, e agora, na verdade, praticamente o Brasil inteiro está de olho nas universidades, sobretudo as públicas, procurando a cura desse coronavírus, uma vacina, um tratamento, enfim, sabe que é nas universidades que se tem a possibilidade de amenizar essa pandemia. Então, a universidade, ela trabalha com diferentes frentes, então, só para que o deputado tenha uma noção, o momento inicial quando o primeiro caso de coronavírus apresentou no Brasil, foi apresentado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, em 48 horas, a Universidade de São Paulo já sequenciou o genoma do vírus, algo mais rápido que o próprio Reino Unido tinha feito e qualquer outra universidade dos Estados Unidos. Isso foi divulgado claramente, publicamente, e a partir disso, no primeiro mês, contado do primeiro caso, primeiro mês de coronavírus no Brasil, mil projetos foram desenvolvidos para o tratamento ou para, de alguma forma, direcionado à pandemia. Mil projetos por universidades públicas, o que é isso? Como que, se uma pessoa despreparada pergunta, mas como que você, em um mês, cria mil projetos para uma doença que mais existia antes? Porque as universidades, elas estão se preparando há décadas. os pesquisadores, eles vêm trabalhando há muitos anos, então, eles estão preparados para a dinâmica das doenças, para a dinâmica da sociedade, para todos os desvios que acontecem no mundo, vamos colocar dessa forma. Então, foi muito rápido a adaptação da universidade à situação de pandemia. Parou o seu celular? Alô? Oi, João. Oi. Você está ouvindo o Luiz aí? Agora voltou, voltou. É que está congelada a imagem. Pode falar, Luiz. Tá bom. Então, a quantidade de EPIs criadas em universidades a custo mais baixo. Não estou falando apenas de máscaras, mas estamos falando de também luvas, mas estou falando de equipamentos para UTIs, respiradores mecânicos a baixo custo que pudessem ser investidos nas UTIs. Isso em muitos centros foram criados, sem contar também outros aspectos, atendimento à comunidade, esclarecimento à comunidade, a quantidade de serviços prestados foi muito grande. Então, a universidade, e aí eu também coloco a universidade privada também, porque há muitos cursos das áreas biológicas, medicina, farmácia das universidades privadas que têm trabalhado muito forte dentro dessa situação, sobretudo, por exemplo, na liberação dos estudantes de medicina dos últimos anos para trabalhar na frente, na linha de frente ao combate à doença. Então, nós temos projetos diretamente ligados à criação de vacina, até projetos para levantamento da literatura sobre a doença que possa embasar outros pesquisadores. Então, são muitas possibilidades realmente de se trabalhar com isso, deputado. O Luiz, para quem está chegando agora na nossa live, o Luiz e o João são da Unesp, de Presidente Prudente, e eles vão fazer, além de serem funcionários lá, o Luiz é professor, o João trabalha na área do apoio, né, João? Você trabalha aí, João? Sou técnico administrativo do setor de vigilância. Técnico administrativo, eles estão também se unificando, se unindo, em torno de uma candidatura coletiva, né, é uma candidatura coletiva, é uma novidade no Brasil, até agora só teve uma, que foi uma deputada estadual e o coletivo, evidentemente, eleitos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né, pelo PSOL, e agora muitos grupos estão fazendo isso, e aqui nós estamos conversando com esse, um desses coletivos aí, que está participando. Bom, evidentemente que é um tema ainda municipal, né, uma candidatura a um cargo de vereador, e isso aí não permite fazer discussões mais amplas, às vezes, que a gente gostaria de discutir, mas a tribuna da Câmara é um lugar especial, né, mesmo às vezes a gente fala, bom, mas vem cá, o que que o vereador vai tratar? Vai tratar só da, do buraco da rua, saúde do bairro dele, da cidade dele? Não, o vereador tem sempre oportunidade de usar a tribuna para falar de todos os problemas, nacionais, inclusive. Então, essa é uma outra pergunta que eu queria fazer com vocês, falar com vocês. Como é que está aí o prestígio do Bolsonaro, João? Como é que o povo está achando, o que que o povo está achando do Bolsonaro aí na cidade de Presidente Prudente? Olha, o prestígio, se é que ele teve algum prestígio com uma quantidade de pessoas, ele teve, porém está diminuindo muito. eu acredito que, justamente como o professor Luiz colocou, a quantidade de infectados, se eu não me engano, hoje está em média de 450, a atualização de hoje, aqui na cidade. E outras posturas, a postura dele, que deveria ser uma postura de um presidente, não tenho nada contra a pessoa dele, mas eu acho que o presidente, ele tem que ter uma postura mais cordial com as pessoas. E eu acho que essa postura que ele está, que ele tem corriqueiramente, está afastando um pouco as pessoas, boa parte das pessoas que vão gloriar, por exemplo, você tem uma pessoa que você fala, não, esse é o cara, de repente ele xinga um trabalhador, um repórter, aí você tem, por exemplo, eu não tenho mais mais pai, se eu tivesse pai ele seria idoso, mas ele fala, não, vai morrer um ou outro, mas se eu tivesse pai ele estava falando, vai morrer meu pai? entendeu? Então, pelo menos algumas pessoas que eu conheço, que até apoiava ele, já não estão apoiando mais, e não é como ele fala, não é como ele fala, a realidade está aí, ele coloca que é uma TV, é um, são o pessoal de esquerda e não é, as atitudes dele, que ele chega, ele dá uma entrevista, em vez de falar, como que nós vamos sair da crise, ele não tem argumento para isso, como que nós vamos resolver o problema da saúde? Ele só sabe falar de coisas do passado, xingar repórter, e não dar uma posição oficial para a nossa economia, e isso eu digo porque pessoas que apoiam ele falaram isso para mim, não tem como apoiar uma pessoa que não tem argumentos para sair de uma situação, ele fica repetindo a mesma coisa, igual um papagaio, toda entrevista dele é repetir a mesma coisa, infelizmente eu não estou dizendo, não quero ofender a pessoa dele, eu estou dizendo o que pode puxar em vídeos aí, e vai ver que ele sempre fala a mesma coisa toda entrevista, se não tiver ninguém para ele xingar, ele não vai para a entrevista. Luiz, Luiz, nós estamos aqui também com o nosso amigo e companheiro Felício, acompanhando aqui essa live, o Felício que foi coordenador da Macro Região pelo PT, coordenou aí toda a atividade do PT na Macro Região, era bom se ele pudesse também ter falado aqui, mas ele está assistindo a nossa live aqui. E aí, Luiz, o que você acha aí, como é que você está sentindo o prestígio do presidente da República, que aliás, nomeou um novo ministro da Educação hoje, um militar, mais um militar no governo, fantástico. o que você acha, Luiz? Como é que o povo está reagindo? Olha, deputado, o João fala em argumentos, e aí a gente lembra que as pessoas que votaram nele não conheciam de fato o Bolsonaro, porque a gente conhece bem um deputado, sobretudo quando nós queríamos saber a capacidade de argumentação e esclarecimento quando ele é colocado a frente a frente em debates, e ele praticamente não participou de debates. Um presidente do país, ele é um líder de uma nação, é uma pessoa que tem que ter no mínimo uma certa elegância, não tem a mínima elegância, é uma pessoa que tem que ser, tem que entender o posto que ele ocupa, ele não respeita o posto de presidente do Brasil, as coisas que ele faz, a forma como ele conversa, tudo. Então, na verdade, é assim, presidente Prudente, só para que o deputado entenda, teve um percentual a favor do Bolsonaro superior à média nacional, e eu entendo que caiu bastante isso. Tenho ouvido muito pessoas que seguiam fielmente o presidente, que fizeram campanha nas mídias sociais para o presidente, já não não seguem mais o presidente, de forma clara, é um presidente que, no momento em que o país, vamos colocar que o Brasil está numa situação de guerra contra um inimigo invisível, mas, visível que é o Covid, mas uma guerra contra um determinado inimigo. O presidente deveria ser o primeiro, está na linha de frente, enfrentando esse inimigo, ele está lá escondido, enfrentando outros problemas. Antes, era problema de enfrentamento com o ministro da Saúde, depois, problema relacionado a outro ministro, ministro Moro, depois, agora, com os filhos dele, a questão das fake news, agora, acharam que Queiroz deve estar procurando um advogado para acertar essa situação, e ele esquece completamente que tem um país à beira do colapso. Já faz algum tempo que eu não vejo o presidente falar sobre a pandemia. Já faz um mês que eu não ouço um ministro... Esse assunto não é com ele. Exato. Esse assunto não é com ele, né, Luiz? Mas cadê o nosso ministro da Saúde, deputado? Eu não vejo o ministro da Saúde. Tanto que o Brasil é o único país do mundo que se teve que montar um consórcio para apresentar os dados. É algo vergonhoso. Então, assim, prestígio não tem, né? Quando se pergunta sobre o prestígio, você pergunta prestígio de alguém que tem prestígio, né? Então, ele não tem prestígio. Realmente, existem pessoas que seguram na mão dele até o barco afundar. Mas eu não acredito que alguém entenda que ele, alguém em sã consciência entenda que ele tem algum prestígio hoje. Tá certo. Olha aqui, pessoal, tá aqui cumprimentar também o Dair Freitas de Nantes, tá aqui participando com a gente. Tem também aqui a Fátima Santos de Londrina, Paraná, aí no no Oeste do Paraná, aí perto de vocês, certo? E tá aqui também o Ricardinho, né, de Santo Anastácio, dizendo que o Felício completou mais uma primavera ontem. Parabéns, Felício! Parabéns aí, nosso grande amigo Felício, que eu conheço aqui, desde São Paulo, quando ele trabalhava no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né? E aqui também tá o Zeca Hora, o Zeca Hora é um companheiro aqui, militante da Zona Sul de São Paulo, aqui do PT também. Bom, gente, nós vamos aqui já, chegando aqui no final, acabou de chegar uma notícia muito triste aqui, o número de mortos se manteve aí com mais de 1.100, 1.180 mortos nas últimas 24 horas, mais 40 mil casos que foram verificados nessas últimas 24 horas. Então, realmente, alguém que acha que a coisa tá acabando, tá muito enganado, né? Nós estamos ainda com muita dificuldade pela frente e a gente espera que todos aí se cuidem, se precavenham, né? Não saiam de casa, só saiam por questões muito necessárias e que os prefeitos, governadores, tenham consciência de só voltar à normalidade a hora que realmente a gente superar essa pandemia. Eu vou passar a palavra para as considerações finais, que nós já estamos aqui no final do nosso tempo, temos ainda outra reunião, então eu queria ouvir aí o Luiz e depois o João para dar as últimas palavras aí para a gente encerrar. Luiz. Agradeço, deputado, agradeço a disponibilidade aí para que a gente pudesse nos apresentar ao nosso coletivo, tá? E, sobretudo, reforçando que esse coletivo ele vem da universidade, ele representa uma universidade pública, tá? E uma universidade pública que realmente se faz presente em todo o estado de São Paulo, em 24 cidades, 34 campos, e o estado, ele precisa entender o papel da universidade perante a sociedade, tá? O papel estratégico, né? Para o desenvolvimento social, econômico e humano de um país. Então, a gente quer começar pelo município, né? Então, queremos fazer o papel no município, queremos levar tudo que a universidade tem de bom para o município. Já fazemos isso, mas queremos levar muito mais. Obrigado, deputado, pelo tempo despendido aí conosco. É um prazer imenso ter conhecido e passar esses 40 minutos com o senhor. Muito bom. Muito obrigado. João, diga lá sua despedida. Também agradeço pela oportunidade de expor o nosso projeto e defender a universidade pública, gratuita e de qualidade. E, quando a gente fala de pública, é para todos. Oferecer equidade, é o que a gente precisa. Não é chegar e só colocar o aluno na universidade, o aluno que vem do nível médio, aluno carente, e falar, pô, você deu oportunidade para ele, você colocou ele junto com o outro. que a universidade, ela produz ciência, tecnologia e inovação para atender as necessidades da população. Eu não vou falar do coletivo, vou falar um pouco da essência, né? Eu acredito que, nesse momento, que mais a gente está precisando de investimento em universidade. mais investimento no quadro social. Toda dificuldade que as universidades estão encontrando, falta de funcionário, técnico administrativo, docente, ainda está atendendo mediante toda a dificuldade apresentada. Vale ressaltar que, no caso das estaduais, nós dependemos muito da fonte de custeio principal, que é o ICMS. imagina agora nessa pandemia, como que fica? Já estava ruim. E a essência dos recursos do Estado é investir na universidade para voltar para a população. É o dinheiro do Estado voltando para a população. Em trabalhos, como o professor citou, juntando as três federais, a UFSCar, o ABC e a Unifesp, formam um conjunto de universidades que estão trabalhando, servindo UTIs, UTIs, teste rápido, que dura oito horas a doze para a população. Isso daí é investimento da população voltado para a população. Infelizmente, o Estado, o governo do Estado não vê isso, ele vê como gasto. A resposta foi rápida. A resposta, como bem disse o Globo, o professor Luiz, a resposta foi rápida, em 48 horas, para fazer o sequenciamento do genoma. Foi rápida. E sempre continuará sendo, porque tem profissionais competentes para atender as demandas da população. Essa é o que eu queria dizer. É isso aí. Foi rápido e continuará sendo. Muito obrigado a todos os acompanhados e ao deputado. Valeu, João. Valeu. Olha, está aqui também, dar um abraço aqui para Gesulene de Goiânia, Goiânia, Goiás. Está aqui a Rosália de Farias Brito também participando. E a gente queria cumprimentar então todos e todas que participaram dessa nossa live. agradecer aos nossos colegas aqui que estão participando, o Luiz, o João. E dar boa sorte para vocês nessa empreitada que vocês têm pela frente, disputar uma eleição numa situação completamente nova. Eu fiquei pensando aqui hoje. Falei, bom, se eu voltar a distribuir panfleto, eu vou ter que passar álcool gel no panfleto, porque não vai poder dar o panfleto simplesmente. Então nós vamos ter que pensar como é que nós vamos fazer campanha. Pela internet, tudo bem, mas nós vamos precisar também conversar com as pessoas, porque eu nunca vi fazer, ganhar votos sem falar com os eleitores. Tá bom? Gente, boa noite para vocês, bom trabalho, sucesso aí em Presidente Prudente. Muito obrigado a vocês. Obrigado, deputado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. 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 Obrigado.